Um soldado ucraniano foi morto esta quarta-feira, e outro ficou ferido, num bombardeamento realizado por separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, informou o exército ucraniano. As forças armadas da Ucrânia não esclareceram o local exato do ataque, dizendo apenas, num comunicado, que um soldado morreu com ferimentos e outro sobreviveu também com ferimentos durante o bombardeamento. Desde o início do ano, perante a escalada de tensão na frente leste da Ucrânia, nove soldados das Forças Armadas Ucranianas e um civil foram mortos, a maioria vítima de fogo de artilharia. Em 2021, de acordo com as autoridades militares ucranianas, 66 soldados foram mortos nos arredores das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, agora reconhecidas pelo regime de Moscovo. Os líderes separatistas pró-Rússia afirmam que vários civis foram mortos pelo exército ucraniano nos últimos dias, o que este nega, repetindo que não fez qualquer disparo nessas áreas. A Rússia, que enviou dezenas de milhares de soldados para as fronteiras da Ucrânia, reconheceu a independência das duas regiões separatistas, na segunda-feira, e anunciou que pretende enviar um corpo de manutenção de paz para essa zona. Pug. 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 Pug.